Baixe o Top Buzz e tenha o melhor da internet no seu celular, com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Links na descrição. Ah, sem graça, já foi realidade. Tem algum vagabundo que está raidando todas as casas, cara. Ou estão construindo ainda, porque não está finalizada, cara. Olha aqui. Cuidado aí, vagabundo, dando mole aí. Vamos ver. Ele está aberta a casa dele, que merda é essa? É, tem algum vagabundo que está raidando tudo, cara. Esse aqui já foi raidado. Foi. Não tem mais nada aqui, né? Ah, cacete, está escuro. É tão profundo, hein? Vai ter que sair. Minha tocha, espera aí. Vai que acende a tocha? Ah, já acendi. Pô, não tem nada aqui na casa? Não. Vamos que vamos, cara. Daqui a pouco a gente acha. Alguém construindo. Vou largar o pipoca de alguém, né, cara? Pô, tu está com pistola, né, cara? Eu estou com a 12 também, pô. Ah, a 12? Ele está muito perto, cara. Só se alguém começa a correr atrás de você. Ó, tem muitas pontes por aqui, cara. Isso não é... É, veja bem. Eu acho que do lado daquele fallout tem alguém. Vamos lá. Vamos lá. E a gente acha tudo menos pedra, né? É, a gente está procurando pedra ao mesmo tempo, procurando para raidar. O que é isso aqui? É de quê? Será que é pedra isso aqui? Acho que não. Deve ser sufo. De novo. Oi, pedra. Pedra, pedra. Pedra. Aí sim, cara. Beleza. Caraca, ficou tudo azul. O que é que eu te falei? Olha lá, olha lá, olha lá. É, moleque. Vamos lá. Ih, rapaz. Os caras fizeram um monte de ponte, mané. É para chamar a gente para matar eles? Eu acho que sim. Eu não vou acender a luz aqui não para a gente chegar no stealth. É, acende não, acende não. Os bonecos morrem fácil nesse jogo? Morre. O cara já acerta com bastante tiros. Bom, calma aí, DJ. Vai agachado. Estou vendo movimentação ali de NW não. Mas tem... Está aceso lá dentro? É, está aceso lá dentro. Ih, mas como é que a gente faz para invadir? Aqui tem a escada de alguém que deve ter invadido. Cara, não tinha luz depois que sumiu? Não, estou vendo só essa luz vermelha aí. Do cadeado. É. Eu queria fazer barulho, cara. Então, a gente tem que subir, ó. Ah. Vai devagar, sobe aqui. Sobe. Subiu. Não dá para ver nada. Você está enxergando aí? Não está enxergando nada. Vai, vai. Está ouvindo? Está ouvindo o cara dentro? Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Tem outra porta por aqui. Pô, moleque, não é escuridão. Tem janela ali, ó. É, mas vamos para a direita. Pela direita que vai até o telhado. Que escuridão do caramba, cara. Corre, não. Corre, não. Eu vou pegar a 12, mané. Aqui dentro da casa, maluco. Aí sim, é. Pegar a 12. Ó, bum. Onde é que tu vai, cara? Eu estou vendo, tentando ver, localizar de longe, cara. Como é que está a situação dessa escada. Ó, está muito ruim a imagem. Tudo preto. Está tudo preto mesmo. Não tem como subir, cara. Porque eles colocaram, tipo... Deixa eu ver. Mas não é só a gente construir? Espera aí. É isso aí, de pedra? Ah. Vamos embora, cara. Subi mesmo. Foda-se. Estou aqui, estou subindo. Ah, vou acender a luz, vou acender a luz. Como é que você fez aí? Você pulou? É. O vagabundo está aqui. Eu acho que é porque eu vi uns passos aqui, cara. Vamos lá. Puxei a 12. Foda que nessa escuridão, como é que a gente vai ver o vagabundo? Não vai ver nada. É, se a gente acender, a gente está fodido. A gente fica na escuridão. Calma aí. Me dá a tocha, me dá a tocha, me dá a tocha. Me dá a tocha? Como é que dropa? Só arrasta fora do seu inventário. Dá para fazer aquela tocha da cabeça não, era uma boa. É, era uma boa, mas... Aí. Ah, eles colocaram uma porta aqui, espertinhos. Olha só. Acho que eles foram raídos por aqui. Mas o que o cara está aqui dentro, ele está. Tá, mas e aí? O que a gente faz? Aí eu não tenho o que fazer agora. Ah, sério? Sério. Queria invadir eles na surpresa, mas se eles já fecharam, eles já fecharam. A gente não consegue quebrar não? Não, não dá, cara. Ih, tem um loot ali, cara. Alguém dropou loot ali, velho. Estou vendo daqui. Onde é que você está? Aqui do outro lado. Entende a luz aí, bicho. Eu não estou vendo nada. Estou aqui, estou aqui embaixo. Aqui, aqui, olha. Tem que ver. Pilote. Ali, ali, ali. Ah, é? Pô, não dá para te tirar a janela não, cara? Espera aí. Demora, eu acho. Mas bate com o quê? Era para... Não vai, cara. Cara, é um troço indestrutível, gente. Não vai, não vai. Tem que ser com C4, alguma coisa. Tem que ir com o tiro? Não. Não, não, nem atira. Nem atira, vai chamar atenção aqui, cara. Porra, você acha que o cara já não sabe que a gente está aqui? Não, esse aqui, cara. Esse cara sabe. Que está aqui dentro, sabe. Pô, e tu ficou cheio de merda para quando eu falei botar a janela? Bagulho indestrutível. Tá bom. Vamos botar a janela, cara. Não, agora foda-se. Porra, não dá para quebrar isso. Esse aqui é casa de... Parece sua casa, esse aqui. Tem até janela em cima. Cara, eu quero saber como é que a gente faz para destruir essas coisas. A gente vai fazer explosivos. Vamos para casa fazer explosivos. Ah, vamos, vamos. Porque a gente volta aqui. Eles vão perto da gente, cara. Estourar esse pau no cu. Fazer explosivos em casa. Depois a gente volta a resolver esse negócio. Fechar mais pedra, né? É, porque amanhã... Eita, porra! Eu atiro com a pistola. Bate, bate, bate. Só bate. Já morreu, já morreu. Você está machucado aí? Não, estou... É, estou... Estou meundando. É, faz band-aid e se cura, cara. Vamos cair na besta. Vai, quero pegar esse vagabundo que está invadindo todo mundo, hein. Uhum. Pau nele. Achou pedra? É, acho que é metal. Olha isso aqui. Mas tem uma outra do lado, não sei se é metal ou é... Onde? Ali, ó. Ali, é, vou lá ver. Enxofre também. Ainda deve precisar de bastante chope para fazer explosivo, né? Vamos, vamos. Merda. Sou eu quem enxofre também? É, metal. Caraca, o troço que seria... Que teoricamente é mais fácil para achar... Pedra, né? É. Não tem. Será que é ali no farol, não? A gente está aqui do lado. Tu quer ir lá? Vamos lá. Vamos. Só que o problema é que a gente está cheio de loot, cara. Pô, nem tomo, não. Que? Não, não tomo. Estou com 12 mil pedras, 20 mil metal. Rapidão. Só... Ficar de ônibus arrombado ali, ó. Aquele é o tal do cagão. Nem sai da casa. Exatamente. Eu estou do cagão. Se fosse eu, eu ia sair para tentar trocar bala. Caralho. Como é que sai? Ah. Nossa, deu bugada hard aqui. Ih, tem loot em cara. Eu até gostei. Ah não, isso aqui é para abrir direto. Não tem nada. É uma campfire. Alguém deixou ele a troll aí. Ah. Alguém... Ah, o barril. Oi? O barril que era a campfire? É. Aham. Uh, está lotado aqui. Foi boa aí. Eu gostei. O farol. Tem vários aqui, ó. Quero ver se a gente achar alguma arma aqui que eu não estou achando mais. Não é? É porque eu não consigo pegar mais nada. E não dá para subir mais não. Não dá? Não. A escada está cortada. What? Como assim, cara? Deixa eu ver. Pois é. Não dá mesmo, cara. Nem fizeram um jeito de subir. Mas tem uma outra escada aqui, ó. Nem fizeram outro jeito de subir, cara. Ah, tem uma outra escada mesmo. Não tem nada aqui. Aí. Quer ver? Ah, dá para subir aí, ó. Vai. Ah, merda. Conseguiu? Consegui. Só pula para uma para a outra depois de ver. Só o parkour aqui. E, caraca. E, caraca. Sobe mais para... Na outra, é isso? Tu está aí, sobe mais. Depois volta para aquela. Isso. Aí. Perdeu-se. Ah, é o bagulho de reciclar. Comida. Ah, aqui. A gente chegou na outra parte. É maneiro esse lugar. Tem um caminho para cá também. Vamos ver? Cuidado, hein. Porra, o que será que tem lá em cima? Caraca. Tem uma caixa aí embaixo. Vê se ela abre. Ah, abre. Essa aqui abre. Cara, para subir, mas o bagulho é enorme. É o farol, né, cara? É. Ó, cheguei na área da lâmpada. Nossa, tem mar para subir ainda. Socorro. Tem medo de altura, Dijada? Não, não no videogame. Aí, tem um negócio para abrir aqui. Nossa, achei o scrap, telha. Ih, rapaz. Dá para você jogar? Ah, tu morre, velho. Na água? Na água tu morre. Tu acha que... Tu morre. Isso aqui é rust, rapaz. É hardcore. Aí, você amorteceu a minha queda. Eu vou... Ó. Eu acho que eu vou direto, cara. Pelo buraco mesmo. Eita. Eu vou tentar pular direto ali. Cara, se eu... Ai! Não machucou muito, não. Vai, cai em cima de mim. Ai. Ai! Dá para continuar pela escada. Vamos embora, né? Vamos embora. Vamos construir o nosso muro, cara. E... Depois a gente faz armamento GG, cara. O que a gente pegou ele, vai dar para fazer? Vai, vai. Vai dar. Já fiz 12. E agora dá para fazer uns... 10. Ou 7, 8. Acho que dá para cercar a nossa casa sim, cara. Morou. Para não se perder, eu aperto a G. Ah. Vai ver, tem um laguinho aí fechado. Aham. É aquela nossa casa, fica nesse laguinho na nossa esquerda. Mas o mapa é muito maior, hein? Do que que está aparecendo aí no nosso mapa. Sim. Como é que pode, cara? Estou na beira da água. Como é que está muito quente? Não, não estou quente, não. Não apareceu. Too hot. Pô, queria encontrar o vagabundo, mané. Cara, a gente não está bem armado assim, armado, tá? Eu queria encontrar o vagabundo mais armado que nem a gente. É... O cara que invadiu a gente, me matou com a K, vagabundo. Eu estava com a K, então... Eu de arculestia não vou adiantar a gente, não. É, eu estou com 69 de vida. Aí. Não fez bandagem, né? Aqui, ó. Tem bandagem aí. Ah, bandagem aí, usa e cura? Uhum. Ah, tem também que quis ganhar. Magical Syringe. É, pode usar Magical Syringe que vai... Ah, como é que eu uso? Porque eu estou... Botar no slot e segura o botão direito. Não vai dar, mas fica segurando até ela acabar. Vai dar um barulho tipo... Batimento cardíaco. Ah, legal. Uhum, minha roupa. Que que foi? Arrastei minha roupa. Que roupa? Ah, deu. Arrastei. Caralho, sim. Aí, presente de Natal aí. Você que gosta lá atrás, na estrada. Eu estou chitata. Presentinha? Cadê? Não é só a pena a gente ir na estrada aí, do outro lado. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, pro outro lado. Peraí, mas... Peraí, tem coisa pra gente ver aqui, ó. Sim, sim. Só pegar, porque de qualquer jeito a gente vai ter que voltar. Nossa casa aí. Ah, é nossa casa por aqui mesmo. Mais scrap, mais placa. Tem uma câmera. Achou câmera? Aham. A gente agora tem que achar o computador, velho. Uma câmera de... Ah, câmera fotográfica? Não, não. Achei o computador. Achei o computador. Caraca. Achou? Achei, achei. Cadê? Tá aqui, tá aqui. Eu não posso pegar, eu não posso pegar. Não tem mais espaço. Peguei, peguei. Ui, é laptop. Ih, eu arrumei uma calça aqui. Que porra, você pode usar calça aqui? Ah, armadura. Arrumadura. Peguei o computador, peguei scrap, peguei placa. Agora o negócio rasga pra casa, pra colocar na nossa casa. Vai ver, cara. Vagabundo não vai mais passar na frente. Mas é minigun lá. É, centrigun vai arrebentar todos esses vagabundos aí. Passou na frente, vai só ouvir. Mas é munição infinita o bagulho? Não. Vai ter que fazer munição pra ela. Tem. Entendi. O cara foi lá e fez a casa perto da gente, né? Esse aqui. Que que... Olha só. Que que é tudo isso aqui, cara? Tá pedindo pra morrer esse aí. É, fez a casa na nossa frente. Daqui a pouco eu tô aí, cara. Segura a onda. Aí a gente vai fazer o muro... Aí como é que os caras entram se a gente fizer o muro? Só explodindo, né? Só explodindo. Mas aí a gente vai botar sem intrigão, Andy? Sem material. Ah, interessante. O que que é esse aqui é? Eu quero muito explodir a ca... Oh, tô trancado pra fora, rapaz. Aí, tô chegando, tô chegando. Eu quero muito explodir... Os caras? É, muito. É, vamos preparar um C4 aí e vamos lá atrás dele. Ah, vamos. Vamos fazer o sentry gun primeiro. Eu vou botar nos baús. Deixa eu ver o que a gente precisa pra fazer sentry gun. Traps. High quality metal. Muito high quality metal, cara. Pô, você fudeu. 40 ali, preciso. 40! Complicou, né? Complicou. Eu tenho dois high quality metal aqui, ó. Nos baús não tem? Aqui tem dois só que eu acabei de botar. Não temos mesmo, cara. Não temos mesmo, cara. É? É isso. Câmera. Falta. Filha. Bom, construí o moro. O explosivo... O que é que é atrás? Mostaste? Isso. Não, não. É pegar o external normal, ó. Normal. Com as coisas que eu tenho aqui, já vou sair contigo pra colocar o moro. Cara, é... Fala. Explosive, como é que é? É onde que tá o explosive weapon? Não. Deve tá no... Tem que tá no... Resources. Resources. Explosive. 150 gunpowder. Onde é que eu arrumo o gunpowder? É... É... Surfor com carvão. É... E carvão arruma? Carvão não... Aqui, na farmária. Então a gente tem que botar... Badeira aí, né? É. Eu tinha muito, cara, quando eu saí. Eu tinha muito, cara. Me roubaram tudo, esses vagabonds. Quantos explosivos a gente precisa pra explodir uma parede? Cara, mas aí precisa... Não é explosivo. É explosivo que tu vai fazer pra fazer C4. Que tá em tools. Tá. Timed Explosive Charge. Viu? Satchel Charge? Não. Timed Explosive Charge. Ah, tá. Precisa de 20 explosivos, 5 clove e 2 tech trash. Tech trash a gente tem? A gente pega lá nas usinas. É tranquilo isso. Podemos fazer essa porcaria de Satchel Charge, mas ela usa corda. E... É. Aí você me mata, né? Bom. Vamos lá botar o muro. Bora botar o muro. Cadê? Tu pegou todos os muros. Estão contigo aí? Você me deu. Eu peguei 8. Ah, tá. Estão aqui. Bora. Vamos lá. A gente vai. O próximo a gente começa fazendo muro. Beleza. Jair de 20 aí. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.